Eu sou Elisa Bajos Saitovic, professora emérita aposentada do CBPF da Faperge. Eu sou Magda Fontes, pesquisadora associada do CBPF e nós vamos dar o módulo de Espectroscopia Mocibauer na Escola de Física Experimental do CBPF. Eu comecei a trabalhar na Espectroscopia Mocibauer quando estava fazendo meu curso de graduação em Porto Alegre, isso na década de 60. E desde então eu venho trabalhando, formando alunos e publicando nessa área que continua bastante promissora. Este curso tem sido dado em várias edições da escola e tem feito um sucesso muito grande entre os alunos. Vocês vão tratar com vários aspectos da física experimental, com radiação nuclear, vão preparar amostras, caracterizar magneticamente e certamente vai ser estimulante para um aluno em qualquer nível. A Espectroscopia Mocibauer leva esse nome porque Rudolf Mocibauer, em 1957, descobriu na Alemanha a emissão e absorção da radiação nuclear sem recuo. Para explicar esse efeito, ele fez uma proposta muito importante que lhe rendeu um prêmio Nobel em 1960. E ele ganhou o prêmio Nobel com a tese de doutorado dele, que é uma coisa que hoje em dia não acontece mais. Então, a importância da espectroscopia é porque ela dá uma riqueza de informações sobre o material onde se encontra o átomo sonda. Existem atualmente 40 isótopos Mocibauer, mas somente ferro, estanho e eorópio são os mais populares e todos esses nós temos no CBPF. O que a gente observa com a espectroscopia, com a análise de um espectro Mocibauer? Informação sobre o estado de carga, sobre a simetria, sobre o número de fases, até quantitativo, sobre a dinâmica dos materiais, sobre o magnetismo. Então, é uma riqueza de informações fantástica. Então, o que nós esperamos de vocês? Que vocês venham, aprendam a fazer as amostras, a medir, caracterizar e possam interpretar os resultados no final. O que é uma coisa muito importante para determinar o destaque dessa espectroscopia? Existe hoje um robô em Marte que carrega na mão um espectrômetro Mocibauer, mapeando o solo de Marte na sua composição de ferro. Isso aqui é uma coisa muito, muito importante. Eu gostaria só de enfatizar que a espectroscopia Mocibauer foi estabelecida no CBPF pelo professor Jacques Danon em 1960, logo depois da descoberta. E isso é muito importante. Todas as contribuições que o CBPF tem dado através dessa espectroscopia. Complementando o que a professora Elisa comentou sobre a escola, nós temos uma equipe que vai trabalhar conosco de pós-docs da professora Elisa, que são a Cíntia Contreiras, o Alexander Caetoeiro e o Magnus Verlini. Esses três pós-docs vão nos ajudar muito porque eles irão apresentar a vocês a instrumentação para a espectroscopia Mocibauer, os cuidados de segurança, obviamente, que são muito importantes, e vão acompanhar vocês nas medidas de espectroscopia Mocibauer em função da temperatura. O nosso desafio é um composto contendo ferro e estanho, ou um ou outro, ou os dois, em que vocês deverão acompanhar a transição magnética desses compostos em função de temperatura e obter os parâmetros microscópicos desses sistemas. Esses compostos serão preparados em forno a arco ou pelo método de indução, que serão apresentados a vocês. Vocês farão a caracterização da estrutura cristalina, das propriedades magnéticas, utilizando o PPMS, no caso. E com essas propriedades, juntamente com a espectroscopia Mocibauer, vocês farão a análise das propriedades desse composto para, no final, chegar a uma conclusão de que tipo de material vocês estão trabalhando e poder realizar o artigo, o paper final, que vocês terão que preparar. Eu acho que vai ser um curso bastante completo, onde vocês terão uma abordagem ampla de como tratar um material, de como estudar um material, através de diferentes técnicas, dando a você um horizonte bastante grande de como realizar uma pesquisa experimental. E, no caso específico, usando a espectroscopia Mocibauer. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa proposta nesse tema tão interessante que é a espectroscopia Mocibauer. e aguardo as inscrições de vocês na EAFESP 2023. Que será realizada aqui no CBPF.